O programa Saber Direito desta semana é com o professor Aurinei Brito e o curso é sobre direito penal informático. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, amigos. Estamos de volta ao estudo do direito penal informático. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o bem jurídico protegido pelos crimes informáticos. Nós falaremos sobre algumas questões relacionadas ao merecimento e relacionadas especificamente sobre os bens jurídicos. Inicialmente, nós precisamos entender sobre os bens jurídicos penais. O que seria um bem jurídico penal? O bem jurídico penal é aquele valor eleito pela sociedade como merecedor de proteção jurídico penal por ser essencial a manutenção da convivência harmônica, pacífica, livre e materialmente segura dos cidadãos. São os valores que nós elegemos como primordiais para a nossa convivência. Nós falamos no primeiro encontro sobre a mudança desses valores que está sendo provocado pela alteração social, sobre a influência das novas tecnologias, a influência da modernidade, como as coisas têm mudado, como a sociedade tem avançado e como esses novos valores surgem e como novos valores se vão. Nós falamos na sociedade da informação, falamos sobre os novos riscos, falamos da sociedade de risco, uma ideia apresentada por Uruzbeck, um alemão, que diz que a sociedade hoje apresenta riscos sociais decorrentes da produção. Exagerada de riqueza, a exploração das novas ferramentas e etc. E alguns criticam essa ideia porque dizem que toda sociedade, sociedade de risco, sempre foi de risco, a diferença é que hoje são os novos riscos. A verdade é que nós vivemos numa sociedade de incertezas, como apresentou o Bauman, essa situação para a gente. Uma sociedade de incertezas porque sempre é arriscado que deixemos passar desapercebidos, quando diminuímos a nossa esfera de vigilância, de controle de proteção dos nossos próprios bens, e aí é possível que algo novo aconteça, algo inesperado aconteça. Então é um perigo constante. São riscos, são incertezas que nós vivemos no nosso dia a dia. Isso tudo provocado por essas novas questões. E é importante que se tenha em mente que os bens jurídicos conhecidos, eles estão apresentando polêmicas quando falamos na proteção desses novos bens comparando com os antigos. Quando falamos em bens jurídicos tradicionais, falamos da vida, falamos do patrimônio, falamos da integridade física, falamos do crime de roubo, falamos do crime de furto, de lesão corporal. São bens jurídicos que apresentam uma lesão material, uma lesão palpável. São bens jurídicos palpáveis. E aí essa mudança, essa transformação fez com que os bens tornassem imateriais, fez com que os bens tornassem-se supra-individuais, trans-individuais, globais, como nós falamos agora há pouco. Essa seria uma comparação entre os bens jurídicos. Esses novos bens que estão surgindo, esses novos valores que estão surgindo, precisam ser protegidos, como nós falamos agora há pouco, só que a gente precisa diferenciar as questões entre direito penal, direito civil, direito tributário, entre o direito penal e os outros ramos do direito, para saber se realmente um direito precisa ser protegido pelo direito penal ou se nós estamos ampliando o horizonte de projeção do direito penal de forma demasiada. Nós falamos na aula passada sobre a expansão do direito penal, falamos sobre o crescimento, a inflação legislativa, falamos sobre a influência da mídia nesse processo, que faz com que sejam criados novos crimes para proteger esses novos valores, mas aí também falamos que nem sempre é o interesse social que está por trás disso. Então, é necessário que nesse primeiro momento se tenha noção do que o direito penal, qual a função do direito penal, qual a responsabilidade do direito penal, a missão do direito penal. Se a missão do direito penal é proteger bens jurídicos, que isso seja feito dentro do contexto do direito penal, para que eles sejam efetivamente protegidos, para que não seja fantasiado, para que não seja criado um direito penal simbólico, ou um direito penal agressivo demais, ou um direito penal inútil, um direito penal que serve apenas para estar nos códigos, e um direito penal com leis penais que servem apenas para promoção pessoal. Então, essa é a introdução do nosso estudo de hoje sobre os bens jurídicos, e agora nós vamos aprender e estudar juntos um pouco sobre os bens jurídicos de natureza criminal informática. Sabemos que esses valores modificados pelo incremento da internet têm alterado nossas relações sociais. E aí surge a ideia da necessidade. Como saber se um novo valor precisa ser protegido por um direito ou é algo que pode ser controlado socialmente, normalmente? Então, já há uma primeira pergunta para que isso tudo seja esclarecido. Como saber quando um bem jurídico merece ou não ser protegido pelo direito penal? Como saber quando um bem jurídico merece ser protegido pelo direito penal? Essa é uma questão interessante. Isso tudo vai ter que ser analisado dentro, como eu falei agora há pouco, dessa dogmática penal. Nós temos princípios de direito penal que devem ser invocados para esse momento. O princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade penal. Há uma questão colocada pelo professor Manuel da Costa Andrade, professor português, que ele traz esses dois elementos como uma técnica para se descobrir quando um bem jurídico merece ser protegido pelo direito penal ou não. Então, vamos definir como isso deve ser analisado. Manuel da Costa Andrade, ele fala da carência de tutela penal e dignidade penal. São duas questões que devem ser analisadas antes de se trazer o problema ao direito penal. A dignidade penal significa dizer que aquele valor protegido, ele deve ser relevante para a sociedade, deve ser um bem importante para a sociedade e que sua ofensa gere um prejuízo àquela tal convivência pacífica, livre e segura que nós falamos agora há pouco. Deve ter uma ideia de dignidade humana, algo superimportante aos seres humanos e à sociedade como um todo. Essa é a dignidade penal. Perceba que essa dignidade penal está ligada ao princípio da fragmentariedade do direito penal, que significa que a sociedade, os bens, os valores são divididos e hierarquicamente elencados para cada ramo do direito. Se aquele valor é importante, ele é fragmentário, ou seja, ele está eleito ali entre muitos, é importantíssimo, e está ofendido de forma grave, aí sim, aquele valor, ele merece ser protegido pelo direito penal. Então, dignidade penal é o primeiro fator. O segundo fator seria a carência de tutela penal. A carência de tutela penal significa dizer que o bem está carente de proteção. Se ele está carente de proteção, ele está desprotegido. Só que ele está desprotegido, mesmo se for protegido por outros ramos do direito. Ele continua desprotegido, estando protegido pelo direito civil, por exemplo. Ele continua desprotegido, estando protegido apenas pelo direito administrativo. Então, o que significa a carência de tutela penal? Depois que declarada a insuficiência de todos os outros ramos do direito, na proteção desse bem, aí sim é que o bem pode ser chamado para proteção do direito penal, pode ser levado à proteção do direito penal. Então, vamos lá, recapitulando. O carência de tutela penal, dignidade penal. Os dois fatores para identificar esse merecimento de proteção. Dignidade penal, ligado à fragmentariedade, o bem deve ser muito importante, deve ser ofendido de uma forma grave, de forma que abale a convivência da nossa sociedade. E carência de tutela penal está ligada à subsidiariedade, ou seja, o direito penal só vai ser chamado para proteger esse bem quando todos os outros ramos do direito tiverem sido chamados e não tenham sido suficientes para essa proteção. Superados esses dois fatores, esses dois requisitos, aí nós temos um bem importante que não está sendo protegido pelos outros ramos do direito. E aí essa análise chega, nos leva à conclusão de que esse bem merece pena, esse bem merece uma proteção penal, esse bem merece que seja criado um crime para proteger a conduta que ofende esse bem. Então, essa lógica de fragmentariedade e subsidiariedade deve ser importantíssima nesse primeiro momento, para que seja levado ao conhecimento dos legisladores e de quem busca uma resposta estatal para essas novas questões sociais, para que erros não sejam cometidos. Porque se pularmos ou se avançarmos e esquecermos qualquer um desses requisitos, seja de fragmentariedade, seja de subsidiariedade, esse bem não vai ser protegido de uma forma legítima pelo direito penal. O direito penal vai estar violando o seu princípio de intervenção mínima, de última raça, de última alternativa. Então, esses dois requisitos ficam na memória para, junto com uma análise político-criminal, uma análise situacional, sejam levados em consideração na hora de criminalizar uma conduta. Certo? Então, vamos à análise de algumas outras questões. Será que os fatores ligados à informática hoje, as questões ligadas à informática hoje, têm merecimento de pena? Como calcular o merecimento de pena? E aí nós vamos aos dois requisitos que nós falamos agora há pouco. Pensando nisso, pensando nesses dois requisitos, a análise ficaria da seguinte forma. O acesso à internet, o acesso à internet, seria algo importante para a nossa sociedade hoje? Seria algo essencial, a manutenção da convivência pacífica, harmônica, materialmente segura do nosso povo? E aí vamos analisar. Nós falamos no contexto social agora há pouco, na primeira aula, sobre isso, e analisamos que tudo hoje gira em torno da internet, tudo hoje gira em torno da informação, é a sociedade da informação. Imaginem as universidades, os bancos, os correios, as grandes empresas sem a internet. Imagine você, que nos assiste, proibido de usar a internet, ou sem poder acessar a internet, porque você está correndo grande risco. Então, isso tudo nos leva a crer que hoje a internet é, sim, um bem fundamental, é, sim, um bem importante para a manutenção da nossa sociedade. Seria, inclusive, já foi elencado, já foi elevado ao status de direito humano fundamental. Na Europa, depois dos atentados às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, foi reunido o Conselho Europeu e criaram a chamada Convenção de Budapeste, um documento internacional, foi o primeiro documento internacional que reuniu princípios, reuniu ideias a respeito da regulamentação da internet no mundo todo, diga-se de passagem, tendo em vista a ideia de cooperação, para que esses riscos fossem diminuídos. E aí, reconheceram a internet, o acesso à internet, como um direito humano fundamental. Não só como um direito humano fundamental. Não só o acesso à internet, mas o acesso a uma internet segura. Então, surge a ideia de segurança, a ideia de segurança informática, como um bem jurídico do direito penal informático, um novo valor social. A segurança informática como um direito humano fundamental. Então, pensando em dignidade penal, um dos nossos fatores iniciais, a segurança informática teria, sim, grande importância para a nossa sociedade, teria ligação à dignidade humana, teria ligação a uma parcela importante da nossa sociedade. E uma ofensa a esse sistema, a essa segurança global informática, poderia gerar um conflito muito grande. É só pensarmos com relação a isso em alguns filmes que estão passando na televisão, alguns filmes foram gravados em Hollywood, especialmente, eu cito o Duro de Matar 4.0, onde a sociedade vira um caos, quando cibercriminosos montam uma organização criminosa e invadem o sistema norte-americano de guerra, de ataques nucleares, de alarmes contra bombas químicas. E ali, o ator principal, ele luta contra aquilo ali. E aí, o grande momento do filme é quando se compara um policial que foi formado dentro de um contexto de crimes físicos para combater um crime virtual, os crimes virtuais. Então, ele pega ali o auxílio de um grande conhecedor da tecnologia para poder ser o seu assistente, para poder entender como aquilo ali tudo funciona. E aí, tem uma parte um pouco cômica dentro do filme, exatamente por conta desse atraso, atraso de técnicas do policial dentro desse contexto informático. Então, essa e várias outras questões podem ser analisadas para a gente entender esse contexto de necessidade, realmente, desse novo bem, desse novo bem jurídico. E, principalmente, necessidade de proteção. E aí, pensamos, então, será que o bem jurídico informático, a segurança informática, ela não seria, então, possível de proteção por outro ramo do direito? Será que nós barramos na subsidiariedade, agora há pouco? O professor, o senhor falou que o direito penal está sendo inflacionado. O direito penal está sendo utilizado de uma forma demasiada, como primeira alternativa, e não como última. Então, por que, então, o direito penal ser o protetor da segurança informática nesse contexto? Será que outro ramo não seria suficiente? A gente pode analisar isso. Tem várias questões que envolvem esse processo. E aí, como eu falei no primeiro encontro, questões que envolvem o direito de consumidor, a questão da compra pela internet. Hoje, muita gente compra pela internet. E aí, várias fraudes estão sendo aplicadas nesse sentido. A questão do uso do internet banking, a própria relação que continua de consumidor com o banco, quando você, de repente, some o dinheiro da sua conta. E várias outras questões tributárias, em fraudes, lavagem de dinheiro. E aí, tudo isso envolve vários ramos do direito. E por que o direito penal entra nisso tudo? Como é que essa questão, principalmente, do direito penal surge nesse contexto? Algumas questões passam do limite do tolerável, passam do limite simplesmente indenizatório, passam do limite de advertência, por exemplo, do direito administrativo, de uma multa. Já viram questões já envolvendo lesões um pouco mais graves. E aí, como chegamos ao direito penal? Por que eu afirmo que, em alguns muitos casos, o direito penal será necessário? A questão, ela esbarra na própria Constituição Federal. Quando nós falamos na Constituição Federal sobre as nossas inviolabilidades, nas nossas liberdades, nós temos questões polêmicas e interessantes. Lá na Constituição Federal, se fala, por exemplo, da nossa inviolabilidade de correspondência, da nossa privacidade, da nossa intimidade, da nossa questão da proteção das ligações telefônicas. Tudo isso gera uma proteção exacerbada para o ser humano, como um direito humano fundamental. Isso deve ser analisado nesse contexto, porque só vai ser autorizada, por exemplo, uma interceptação, uma invasão, uma quebra dessa correspondência, dessa privacidade, se for num caso de investigação criminal ou para prova no processo penal. Isso está muito claro na Constituição Federal. Como exceção a essa questão da intimidade e da privacidade. Então, pensem comigo. Se fosse num outro ramo do direito, a investigação dentro desse contexto criminal informático seria possível? Não seria possível por um fator. Nós vivemos na investigação criminal informática das interceptações. Como acontece muito hoje, a interceptação telefônica para identificar as grandes organizações criminosas, para investigarmos, por exemplo, um crime praticado pela internet, nós vamos precisar monitorar esses envios de e-mail, de falas em grupos, de, por exemplo, um software como o WhatsApp, da própria interceptação telefônica, de mensagem, SMS, etc. E isso não seria autorizado em outros ramos do direito, porque a própria Constituição limita apenas para investigação criminal e prova no processo penal. Então, esse já seria um grande fator de subsidiariedade. Subsidiariedade. Não tem como proteger esse bem jurídico, de outra forma, que não seja pelo direito penal, porque a característica da investigação, da apuração da prova, da busca pela prova penal, ela esbarraria na Constituição Federal, não seria autorizada. Então, aí surge, sim, a necessidade de criação de novos crimes, da criação de novas formas, de novas autorizações processuais para investigarmos essa questão informática. A própria perícia informática tem evoluído nesse sentido, a análise forense computacional tem evoluído nesse sentido, para preservar essa questão, para proteger esses rastros deixados pelos criminosos da internet. Então, se a legislação se forma nesse rumo, isso facilita. Então, por isso que eu falei no primeiro encontro e repeti agora há pouco. Esse contexto de sociedade da informação, ele gera-se novas demandas, elas precisam ser analisadas de forma filosófica, dentro de um contexto de política criminal e de criminologia, analisando caso a caso, para verificar se realmente há necessidade de criação de uma nova lei penal. Isso não está acontecendo na prática. Nós estamos influenciados pelos fatos que são expostos cinematograficamente, e aí aquilo ali nos convence da necessidade de uma nova lei, e essa nova lei é exposta, é criada. Isso tem sido apresentado como uma falha no nosso sistema. Certo? Então, percebam, eu estou apresentando aqui uma necessidade de criação de novas leis, mas eu estou apresentando aqui a justificativa do porquê isso deve ser feito pelo direito penal. Certo? Então, entendido o que são os bens jurídicos, entendido a necessidade de proteção, entendido a questão da divisão entre os ramos do direito para essa proteção, nós fomos para o merecimento de pena dentro da questão da segurança informática. Certo? Então, entendido como um bem jurídico fundamental, entendido como um novo ramo de uma nova necessidade de proteção, definido internacionalmente nesse contexto, deve-se se preocupar, sim, com a criminalização de algumas condutas relacionadas à segurança informática. Eu falei sobre a Convenção de Budapeste, e a Convenção de Budapeste foi um documento importantíssimo para nós. Apesar de ter sido um documento internacional que não foi ratificado pelo Brasil, nós preferimos criar a nossa própria legislação, apesar de atender em alguns pontos as recomendações da Convenção de Budapeste, que fala, por exemplo, sobre a responsabilidade dos provedores de conteúdo, a ênfase na proteção da criança e do adolescente, a orientação na criação de normas que sejam regulamentadas em todos os países de uma forma igualitária, de uma forma universal, a questão da cooperação entre os Estados, entre os países, por conta dessa difusão do resultado e das ações do cometimento do crime informático. Mas é importante que aquilo ali foi reconhecido. E essa questão da perícia, da prova, precisa ser analisada dentro desse contexto criminal, autorizatório, para violar a liberdade constitucional. E eu falei da questão do ataque às torres gêmeas dos Estados Unidos, do World Trade Center. O que aconteceu ali? A Al-Qaeda, o grupo responsável pelo ataque terrorista, organizou todo o ataque por e-mail, mas sem mandar todas as mensagens. Algumas mensagens estavam protegidas, estavam camufladas. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sobre essas técnicas de camuflagem dessas mensagens. E aí imaginem se nós não pudéssemos interceptar essas questões. Imaginem se nós não tivéssemos autorização de interceptação. Como isso seria descoberto? Então, uma prova de que há necessidade da existência de um processo criminal, de uma investigação criminal, para que essas autorizações, essas interceptações, não sejam feitas de forma ilícita, como está sendo feito em alguns casos, para poder se detectar o criminoso, para poder se encontrar de onde partiu o ataque. Então, dentro de um contexto global, dentro de um contexto internacional, envolvendo, inclusive, o terrorismo, considerou-se que a segurança informática, ela surge aí nesse contexto como um bem imprescindível para a nossa sociedade e merecedor de proteção. Trazendo para a legislação nacional, analisando o nosso contexto, nós verificamos, sim, a necessidade de uma criminalização nesse sentido. Já posso considerar a Lei Carolina Dickmann como um avanço nesse sentido? A Lei Carolina Dickmann, a Lei 12.737, 2012, ela apresenta, sim, já alguma tendência nesse sentido para que essa segurança informática seja protegida. Já pode-se considerar que foi um primeiro passo, apesar de que, nós vamos ver durante o nosso curso, que ela está localizada dentro dos crimes contra a liberdade individual. Agora, dentro da liberdade individual, dentro de um contexto de bens jurídicos conhecidos. O Código Penal ainda não apresentou para a gente a segurança informática como um bem jurídico, mas a doutrina, o próprio direito internacional, o direito comparado, como eu falei agora há pouco, já trouxe essa ideia para a gente. Nós costumamos dizer que o Código Penal, a legislação processual penal, ela está parcialmente preparada para atender essas demandas. Alguns dizem que 95%, 97% dessas demandas já podem ser atendidas. Eu não sou tão otimista, sim, porque nós sabemos que a tecnologia avança com uma velocidade muito superior à nossa preocupação com a alteração legislativa, com essa criação legislativa. Mas já pode, sim, ser considerado um avanço na proteção da segurança informática. Então, hoje, essa questão do acesso à internet segura como um direito humano fundamental é um valor da nossa sociedade que deve ser eleito por todos como merecedor de proteção. É evidente que todos devem se preocupar com isso. E não só cobrar do Estado uma resposta para essa nossa necessidade. É importantíssimo, e nós vamos analisar isso com muito cuidado durante o nosso curso, para mostrar qual a responsabilidade da vítima, por exemplo, no cometimento desses crimes. Quem são os autores dos crimes informáticos? Como eles acontecem? Por que estão acontecendo tantos crimes informáticos? O que tem facilitado isso tudo? Essas questões todas vão ser analisadas durante o nosso curso. Mas, nesse primeiro momento, o que era preciso saber era sobre qual é o bem jurídico nesse sentido, como funciona o merecimento de pena e essa divisão de todos os bens jurídicos. Há mais uma pergunta, e nós vamos para avançar o nosso curso hoje. Qual o bem jurídico dos delitos informáticos? Muito bem. Qual o bem jurídico, então, dos delitos informáticos? Eu falei agora há pouco sobre a segurança informática como um bem jurídico que tem surgido. E o que seria a segurança informática na sua essência? A segurança informática, que foi mencionada pela própria Convenção de Budapeste, seria a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade das informações no acesso à internet, no seu sistema computacional. Eu repito, a integridade das suas informações, a disponibilidade dessas informações e a confidencialidade dessas informações. Então, se eu tenho o meu sistema informático e eu preciso daquelas informações ali, eu preciso que elas estejam íntegras, preciso que elas estejam inteiras, e eu preciso que elas estejam disponíveis para mim a qualquer momento, no momento que eu queira, para repassar ou para guardar. E eu preciso que elas sejam confidenciais, eu preciso que elas sejam respeitadas dentro do meu limite, da minha intimidade, da minha privacidade. São informações minhas. E isso a gente está falando dentro de um contexto pessoal. Imaginem se nós falarmos dentro de um contexto de uma grande empresa. imaginem vocês se os segredos de uma grande indústria fossem revelados. Imaginem que isso precisa realmente ser protegido. Imaginem se os dados bancários de um banco de dados, de um data center, de uma grande instituição financeira, fossem revelados. Então, analisando do micro ao grande problema, nesse sentido, a gente consegue visualizar o que seria a segurança informática. que é a segurança desse sistema. Esse sistema precisa estar vedado, ele precisa estar limitado a questões de intimidade e de privacidade. Essa é a segurança informática. Mas é só esse o bem jurídico dos crimes informáticos o que mais pode acontecer. Dentro disso, há uma classificação importantíssima que a gente precisa conhecer. Os crimes informáticos, eles são divididos em duas classificações, em duas espécies. Eles podem ser puros ou eles podem ser impuros. Alguns chamam de próprios e impróprios. O que seriam os impuros? Os impróprios. Esses crimes impuros, impróprios, eles são os crimes que já aconteciam. Eles são os crimes que podem ser praticados por outros meios, inclusive pela internet. um crime de roubo, por exemplo, um crime de furto, por exemplo, um estelionato. Isso tudo são crimes que podem acontecer no mundo físico. Uma pessoa te engana e faz com que você entregue uma vantagem financeira para ela. Que crime é esse? Um estelionato. Você vai com muita cautela e subtrai um bem alheio que não lhe pertence. Que crime é esse? O furto. Você força uma pessoa, você constrange uma pessoa com violência ou com grave ameaça a lhe entregar um bem. Que crime é esse? Extorsão. Então, esses crimes já aconteciam, mas que também estão acontecendo pela internet. São crimes chamados impróprios ou impuros. Essa questão é interessante para que você saiba o seguinte. A internet, nesse contexto de sociedade da informação, de risco, de incertezas, ela surge como um incremento para esses crimes antigos, crimes que já aconteceram. Elas surgem como um meio, como uma nova forma de praticá-los. Até homicídios têm acontecido pela internet. E como se mata uma pessoa pela internet? Eu não vou ensinar com todos os detalhes para que vocês não saiam matando ninguém pela internet. Mas já aconteceu. já aconteceu quando um criminoso da internet, motivado por motivos pessoais, contratou uma pessoa para que invadisse um sistema computacional de um hospital. Nesse hospital estava o seu desafeto. Internado, necessitado de cuidados especiais, com todos os medicamentos elencados. E aí, o que aconteceu? aquele sistema do hospital estava cadastrando medicamentos que ele necessitava para sobreviver. Quando o sistema computacional do hospital foi invadido, aqueles medicamentos foram trocados, foram substituídos por outros que matariam aquele paciente. E aí, quando os enfermeiros imprimiram a ficha daquele paciente, aplicaram, administraram, administraram medicamentos que o mataram. Então, pode-se dizer que o enfermeiro teve culpa nisso, não porque isso já estava cadastrado. Então, teve uma participação, uma causa que acabou gerando a morte dessa pessoa. Outro caso interessante que eu cheguei a ver foi a invasão de um computador de um sedã de luxo na Europa, um carro de muito luxo, um carro todo controlado por computadores. E aquele sistema não foi invadido por hackers e aquele carro foi danificado. Eles ligaram o aceleramento, bloquearam o freio, ligaram o som e aí, o que aconteceu, o carro foi batido e acabou gerando uma tragédia. Então, tudo isso deve ser verificado dentro desse contexto. Então, como a gente vai descobrir qual é o bem jurídico do crime? Vai depender da conduta que for praticada. Se foi um furto, subtraiu o dinheiro da conta, então foi um furto. Se estão lhe provocando, lhe constrangendo a fazer, praticar atos, lhe mandar dinheiro pela internet, pode ser considerada uma extorsão. E aí, o bem jurídico protegido vai ser o patrimônio. No caso que eu mencionei sobre o hospital, o bem jurídico protegido vai ser a vida e aí, a honra e etc. Inclusive, essa questão da honra está sendo muito debatida porque a honra é um dos bens jurídicos que estão sendo mais ofendidos pela internet junto com o patrimônio. Está entendido? Então, essa divisão, essa classificação, ela vai nos ajudar muito nessa identificação do bem jurídico, do crime informático. Certo? Agora, além dos crimes impuros, impróprios, que como o professor Vicente Greco diz, pode praticar com uma arma, com um carro ou com uma peixeira ou com a internet, a internet surge só como mais um meio, há outros que podem ser praticados só pela internet. Apesar de que aquilo que foi dito sobre a peixeira me preocupa porque o crime praticado pela internet ele tem um pouco mais de gravidade que o crime físico, mesmo quando é o mesmo crime. Por exemplo, uma ofensa à honra de alguém quando praticada no meio físico ou um jornal, ele tem uma gravidade que pode ser mensurada. Mas, quando esse crime é praticado pela internet, ele é potencializado. Então, a internet, além de ser um meio facilitador desse crime, ele é um meio que também expande a potencialidade lesiva dessa conduta. Então, deveria ser analisada de modo específico pelo legislador nesse sentido. Eu sugeri, inclusive, na nossa obra que fosse criada uma agravante geral, uma agravante para que aumentasse a pena no caso do crime cometido pela internet. Imaginem a gravidade desse fato. Nós temos, por exemplo, a questão do bullying. O bullying, um crime que está ocorrendo nas escolas, uma criança que está sendo apelidada, um adolescente que está sendo apelidado, um adolescente que está sendo excluído, ou que está sendo agredido diariamente de forma repetida, mesmo com lesões levíssimas, mas que isso acaba abalando não a integridade física, mas a mental dessa criança, a integridade psicológica dela. Tá, isso, o bullying físico. Agora, imaginem o cyberbullying. O cyberbullying é onde estão criando uma comunidade para essa mesma criança, uma comunidade numa rede social popular, atribuindo aquele apelido ou aquela característica física que o diferencia das outras crianças, dos outros adolescentes, e isso gera um impacto muito maior àquela criança e àquele adolescente. Essa é a nossa preocupação, porque, em alguns casos, o cyberbullying, nós vamos falar ainda mais sobre isso, sobre essas condutas, têm levado crianças, adolescentes ao suicídio, até mesmo adultos ao suicídio. Por quê? Porque não suportam a fama negativa na internet. Alguns ficam famosos positivamente na internet quando se expõem ou quando fazem uma brincadeira ou quando gravam um vídeo que colocam no YouTube e etc. Mas, alguns são famosos, ficam famosos negativamente e aí não suportam essa agressão, não suportam esses comentários. imaginem a outra questão que eu coloco para ilustrar essa minha afirmação sobre os vídeos íntimos que estão sendo divulgados pela internet, chamada vingança pornô, vingança pornográfica. Ex-namorados, ex-maridos, ex-esposas, ex-namoradas, quando o relacionamento acaba, esses vídeos são expostos, são divulgados pela internet. quando isso é feito de um modo individual, há uma, claro, há uma ofensa à honra dessa pessoa, mas quando isso é posto de uma forma universal, de uma forma global, é posto em sites internacionais, são criados sites internacionais para que essas imagens, esses vídeos sejam divulgados, isso tudo gera uma polêmica um pouco maior, gera uma agressão um pouco maior. Então, recapitulando, os crimes impróprios ou impuros praticados pela internet são os crimes comuns que já acontecem com os bens jurídicos tradicionais, mas que são potencializados pela capacidade lesiva da internet. E, dentro dessa classificação, temos também os crimes informáticos puros ou próprios, que são aqueles que só podem ser cometidos pela internet. Exemplo dos crimes informáticos puros ou próprios. Falamos da lei Carolina Dicma. A lei Carolina Dicma trata da invasão do sistema computacional. Fala lá, que invadir o sistema computacional com o mecanismo de segurança instalado para adulterar, obter dados que estejam nesse computador. Invadir o computador com a finalidade de obter ou de manipular esses dados informáticos. Dá para praticar um crime de invasão computacional que não seja através de um computador ou da internet? Não. Então, a gente pode afirmar que trata-se de um crime informático próprio ou puro. Certo? Então, dentro dessa classificação, nós podemos analisar com mais tranquilidade. Qual seria um outro crime próprio? Dentro da parte de crimes contra a administração pública, por exemplo, nós temos o crime de inserção ou modificação de dados falsos no sistema da administração pública. Um crime grave, punido com até 12 anos de reclusão. se o crime é de inserção de dados falsos no sistema computacional da administração pública, é um crime que só pode ser cometido também através desse sistema computacional. Esses são exemplos disso. Agora, o detalhe é que, como essas alterações estão sendo pontuais no Código Penal e estão sendo inseridos esses dispositivos de uma forma avulsa dentro do Código Penal, estão sendo inseridos dentro de capítulos de crimes já existentes, como nós falamos a respeito da Carolina Dicma. Foi inserido, a Lei 12.737, inseriu o artigo 144-A no Código Penal, que está dentro de crimes contra as liberdades individuais. E aí, um crime contra a minha autodeterminação informática, por exemplo, que poderia ser dito, como nós afirmamos na nossa obra. Minha capacidade de fazer e de dispor do meu sistema informático ou me aprover. Minha capacidade de disponibilizar os meus documentos ou de ter acesso a eles dentro do meu sistema computacional a hora que eu quiser. Então, essa minha autodeterminação está sendo violada. Minha liberdade de ter acesso à internet, acesso ao meu sistema informacional íntegro, está sendo violada nesse sentido. tudo isso é fruto do que nós falamos agora há pouco, da segurança informática como um bem maior. A segurança informática deve ser revista não de forma egoísta, nossa, segurança informática, do nosso código penal brasileiro, não. A segurança informática é muito maior que isso. A segurança informática já foi reconhecida a nível internacional. Então, é um direito que pertence a todos, de forma global, transindividual, como um meio ambiente. Então, quando nós protegemos essa conduta dentro do código penal, nós podemos afirmar, sim, que é uma conduta de um crime informático próprio ou puro, que ofende a segurança informática a nível internacional, mas que está disponibilizada dentro do nosso código penal geograficamente, dentro do capítulo de crimes contra liberdade individual. Outros crimes, evidentemente, existem nesse contexto, da própria lei 12.737 de 2012, a lei Carolina Dickmann, inseriu no artigo 266 do Código Penal um parágrafo primeiro, que trata sobre os crimes contra os serviços públicos, contra a integridade desse serviço público, disponibilidade desse serviço público, e aí surge uma questão interessante. Se um criminoso da internet, por exemplo, ele invade um sistema que seja de utilidade pública e faz com que aquele sistema saia do ar, aquele sistema paralise, isso pode ser considerado já um crime novo, inserido pela lei Carolina Dickmann também no Código Penal. Como seria esse crime? É muito comum na internet que o sistema computacional da pessoa seja invadido apenas para inserir um sistema malicioso, um código malicioso, um vírus, como alguns afirmam. Esse vírus, ele gera uma capacidade de monitoramento e de controle daquela máquina. E aí é uma prática muito comum essa hoje, essa questão da difusão desses vírus, da criação dessas máquinas controladas, máquinas zumbis, como é informado por alguns, máquinas zumbis, e aí esses crimes, eles acontecem quando todas essas máquinas zumbis são ordenadas por uma máquina master, um chefe, para que seja feito um acesso a determinado sistema, para que seja feito um acesso em massa a um determinado sistema. Esse é o chamado ataque de negação de serviço, o denial service ataque. Para que esse sistema seja suspenso, saia do ar, ele não resiste à quantidade de acesso e esse sistema ele dá um pane geral. isso acontece muito e tem acontecido muito. Então, essa questão pode ser considerada hoje crime dentro desse contexto do novo 266, parágrafo 1º. Há mais uma pergunta, vamos lá, ela. O direito penal é legítimo para proteger bens imateriais supraindividuais? Excelente pergunta, excelente questão. será que então dentro de toda essa formatação de novidade que nós falamos o direito penal ele seria legítimo para punir condutas relacionadas à internet? Nós falamos agora há pouco que essa legitimidade ela é apurada de uma forma, ela é apurada com relação à verificação da dignidade penal e carência de tutela penal. Verificamos que sim, que algumas questões há necessidade de proteção dessas novas condutas com relação principalmente à justificativa da investigação. Nós necessitamos de quebras de sigilo, de interceptações para conseguir fazer a apuração desses crimes. Agora, a legitimidade do direito penal ela tem sido questionada evidentemente em muitos países por muitos doutrinadores reconhecidos por conta dessa proteção penal de bens jurídicos supraindividuais. Será que o direito penal seria legítimo para essa proteção? O detalhe ele surge quando nós enfatizamos o princípio da lesividade. O princípio da lesividade diz o direito penal só há crime quando há lesão ou ameaça bem jurídico penal, não é isso? Então, se um crime não apresenta lesão ao bem jurídico, não é crime, não é considerado crime. Se o fato não apresenta lesão ao bem jurídico, não é considerado crime. E aí, a dificuldade é a seguinte, quando pegamos um bem desse material, e aí eu vou pegar como exemplo o ambiente, porque esse não é um problema só da segurança informática, é um problema de todos aqueles bens lá de terceira geração que está no livro do Bob, mas que não foi dito por ele, foi criado por Karel Vazak na Alemanha. E aí, essa questão da proteção dos bens jurídicos supraindividuais é questionada dentro dessa lesividade, dentro dessa difusão, desse imaterialismo dos bens de terceira geração. O meio ambiente, como comprovar que uma conduta lesa o meio ambiente por emitir gases no ar? Os gases não são vistos, não tem como ser monitorados ou fiscalizados. E aí, é feita uma presunção de lesividade e aí é punida a conduta. Essa presunção de lesividade, de agressão ou de ameaça ao bem jurídico que tem incomodado alguns juristas, alguns doutrinadores. Como punir uma conduta antes que o resultado se verifique? E aí, nós indicamos no nosso livro a necessidade, hoje, de uma relativização desse contexto, dentro dessa principiologia clássica do direito penal, dentro dessas regras principiológicas clássicas do direito penal. Se nós nos limitarmos a isso, nós vamos chegar à inconstitucionalidade de diversas normas. Então, acredito que o direito penal, sim, seja legítimo, mas aí a gente precisa superar essas questões de lesividade. Eu acredito, como foi dito, que há necessidade, inclusive, de antecipação de tutela penal em alguns casos. Antecipação de tutela penal soa muito inconstitucional para os mais garantistas, até para os nem tanto garantistas. Já digo, não, antecipação de tutela penal é um absurdo dentro do direito penal. Mas nós não acreditamos nisso. Já fomos, inclusive, criticados por essa nossa afirmação em obra. A antecipação de tutela penal, que é diferente da antecipação da tutela na área cível, a antecipação na área cível seria uma antecipação da sentença, do que está sendo pedido, o juiz vai lá e antecipa para cautelarizar aquele direito. O direito penal seria punir antes que o resultado ocorra. Só que punir antes que o resultado ocorra soa muito estranho, como eu falei agora há pouco. Como é que eu vou punir se eu nem sei ainda se o resultado vai se efetivar? Só que em alguns casos, meus amigos, é preciso que a gente observe que se esperar que o dano se efetive, não precisa mais de direito penal, porque o mundo está acabado. Imaginem se nós permitirmos que a poluição continue e a camada de ozônio continue e o crescimento global continue. E aí explode tudo, morre, todo mundo queimado, vai precisar de quê? Para o direito penal. Vai precisar do direito penal para quem? Se não existe mais ninguém para punir. Como vamos punir um terrorista que atira um avião nas torres gêmeas do Congresso Nacional? Não tem como punirmos, porque a conduta já foi, o dano já foi efetivado. Não há quem punirmos, na verdade. Imaginem se na Copa, no meio de um estádio, alguém explode uma bomba e mata centenas de milhares de pessoas. Isso tudo é uma conduta que deveria ter sido analisada e protegida antes. Então, quando eu falei no primeiro encontro sobre o contexto do direito penal de proteger bens jurídicos, de ser repressivo, ou seja, de só agir depois do fato, isso está relativizado hoje. Nós temos necessidade, sim, apesar das críticas, apesar da revolta de alguns, nós temos necessidade de antecipar a punição em alguns casos. E aí eu vou analisar para vocês em alguns casos concretos agora. Imaginem se uma pessoa é presa no aeroporto dos Estados Unidos com uma bomba na bagagem. Nós vamos esperar que essa pessoa exploda essa bomba para que o direito penal haja? Não. Nós vamos puni-la antes da explosão. Nós vamos puni-la simplesmente por portar essa bomba. Então, em alguns casos, o crime informático, nesse sentido, é a mesma aplicação. nós devemos nos antecipar para essa punição. Nossa legislação, inclusive, já traz alguns crimes nesse sentido. O Código de Trânsito. Eu estou punindo uma pessoa por ela estar dirigindo a embriagada. Matou alguém? Não. Dirigindo em alta velocidade? Não. Lesionou alguém? Também não. E por que eu estou prendendo ela? Para ela saber que ela não pode dirigir a embriagada. E aí eu pergunto para vocês, isso não é antecipação de pena, de punição? É. É sim. Mas não é necessário, não é legítimo o direito penal para essa questão? Eu vou deixar que todos dirigam embriagados? Não. Isso é uma necessidade nossa. Uma necessidade de proteção nossa. Eu estou punindo uma pessoa porque ela está portando arma. Portando não. Tem uma arma guardada em cima do guarda-roupa. Será que isso é crime? É. Ele tem posse de arma ilegal. É crime? Sim. Mas ele nem matou ninguém, nem pensava em matar ninguém. Mas é crime. Por quê? Porque não pode ter arma em casa. Por quê? Porque não pode. Porque você está violando uma regra. Então, essa questão eu estou punindo por antecipação. Certo? Dentro do direito estrangeiro, isso tem várias denominações. Já falaram nos direitos acumulativos, dentro do direito alemão. Os direitos acumulativos, eles punem uma conduta que por si só, ela não é considerada lesiva. mas se considerada na sua acumulação, ou seja, se formos repetindo essas condutas, várias outras condutas, aí sim vai ser lesiva ao meio ambiente. Ao meio ambiente como um exemplo, jogar um lixo num rio. O rio Amazonas, o maior do mundo, se eu jogar um plástico, por si só, ele não vai ofender o bem jurídico rio Amazonas. Não vai gerar um impacto. Então, por isso, eu não vou punir essa conduta. E aí, no direito alemão, nos delitos acumulativos, eles dizem que tem que punir. Porque se não punir, outros vão praticar aquela mesma conduta. E aí, a acumulação dessas condutas vai gerar um dano ao ambiente. Isso seria uma solução para essa questão imaterial. A outra solução, ela é apresentada por Schaneman, um outro doutrinador alemão, que ele fala da espiritualização do direito penal. Ele fala dos bens jurídicos espiritualizados. Isso tem gerado bastante polêmica e também já caiu inclusive em concurso público. É possível que caia não a bem o próximo passo agora. E aí, essa questão da espiritualização dos bens jurídicos é exatamente isso. Um bem jurídico individual que está sendo protegido por um bem jurídico coletivo. Esse bem jurídico coletivo, quando ele é lesionado, ele ameaça o individual. É essa a lógica de proteção. E aí, a lesividade não é lesão ou ameaça ao direito? Então, é isso. Quando o bem jurídico coletivo é ameaçado, quando o bem jurídico é lesionado, o bem individual é ameaçado. Então, isso justifica a intervenção do direito penal. Exemplo, saúde pública, segurança pública, né? Minha segurança individual. Aí tem minha segurança individual e aí tem a segurança pública. E aí, eu ando armado. E aí, quando eu ando armado, eu lesiono a segurança pública e ameaço a segurança individual. E aí, o bem espiritualizado, que é ali o coletivo, já foi ofendido e o individual está sendo ameaçado. Isso, por si só, supera a ideia de lesividade e aí legitima o direito penal para atuar. Então, essas são as ideias de satisfação dos mais ligados à principiologia, à dogmática penal clássica, né? De lesividade. Mas eu acredito que tudo isso deva ser superado, né? Nós vivemos num contexto de muita relativização e de necessidade de punição de alguns casos. e aí podem estar equiparando minha fala ao Diácobos, né? Quando fala do funcionalismo radical, de antecipação de pena e etc. Mas não chega a tanto. Nós falamos aqui de questões específicas, né? Citamos casos, citamos filmes, né? Que levam, que preveem uma ofensa muito grande de forma generalizada, implantando o caos à nossa população, caso isso não seja prevenido, né? Prevenido. E aí a gente fala aqui em readaptação do direito penal para valorizar a prevenção nesses casos como uma missão sua, de não só de proteger, mas também de evitar que essas condutas cheguem aos indivíduos, certo? Então finalizamos hoje o nosso segundo encontro, né? Falamos de bens jurídicos informáticos, né? Falamos da necessidade de proteção desses bens e principalmente de quais são os bens jurídicos informáticos até o nosso próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tv.justiça.jus.br Tchau.